Já começo ao vivo com um crime brutal, uma história impressionante que eu trago aqui de São Paulo. O Brasil e São Paulo que está ligando a televisão agora, a partir já tem as imagens direto da Zona Norte aqui da capital paulista. Pra ser mais preciso, nós estamos falando da região de Santana, tá? Bairro de Santana, Zona Norte aqui de São Paulo. Veja que o local foi cercado pela polícia. Mais uma daquelas histórias que eu tenho certeza que você de casa poderia ter a noção de que iria estar assistindo um filme, uma novela, porque o enredo é terrível. Mas, infelizmente, é fato e realidade o que vou trazer a partir de agora, através desta história. Vou contar essa história que traz à tona a atitude do William. Um homem que teve a coragem, a frieza de ter cortado uma mangueira de gás e teria, através dessa atitude, assassinado a esposa grávida e as duas filhas da moça. Uma criança de 9 anos e uma adolescente de 14. Além da esposa, que estava grávida, também foram mortas as filhas dessa mulher, uma de 9 e a outra de 14 anos. E, em seguida, esse homem, o William, teria tirado a própria vida. Veja que situação, Brasil. A polícia esteve lá, cercou o local, perícia também esteve. Claro que os policiais, que já estão acostumados com várias histórias, várias ocorrências, mesmo assim, se impressionaram, ficaram impactados com o que viram dentro desta casa. Já vimos aqui marido matando a própria mulher a facadas, a tiro, agora cortando a mangueira de gás para matar a família. Essa é novidade, hein, Bitecourt? Até onde vai a maldade do ser humano, hein? Bom dia para você, conte os detalhes. Excelente dia para você, meu amigo, e a todos que nos acompanham neste primeiro impacto. Olha que coisa horrorosa, uma família inteira dizimada pelo desequilíbrio, pela maldade e pela covardia de um homem. Os vizinhos do Camargo estão horrorizados, porque a família estava acima do bem e do mal. O casal ali, eles, aparentemente, viviam bem. O William, ele tinha um cabeleireiro na frente, uma barbearia na frente, era muito benquisto, comunicativo. Os vizinhos nunca ouviram nenhum tipo de discussão entre o casal e até porque o casal estava feliz, porque a esposa dele, a Priscila, aparecida há 34 anos, estaria grávida de dois meses do casal, primeiro filho do casal. A Priscila já tinha outras duas meninas de um outro relacionamento, a Ellen de 14 anos e também a Vitória de 9. Inclusive, as duas estavam passando uma temporada com a mãe. Não se sabe o que aconteceu, o Vildo do Camargo, na última quinta-feira, o casal ali desapareceu, os vizinhos não viram movimentação na casa. Inclusive, na sexta, o forte odor ali de gás, de cozinha, chamou a atenção dos vizinhos. Inclusive, foram até a casa, bateram na casa. O William abriu a porta, não deixou, não franqueou a entrada, não deixou que as pessoas entrassem. Mas falou, ó, tá tudo bem aqui, teve um vazamento, já foi controlado, tá tudo sob controle. As pessoas foram embora. Só que ele se fechou ali e simplesmente desapareceu. Familiares da jovem teriam ligado para casa, não houve o retorno, a polícia foi acionada. E quando os policiais ali entraram, encontraram uma cena realmente dantesca, realmente uma cena de filme de terror, viu, Vildo do Camargo? Estavam mortos ali mãe, né, a Priscila, as duas filhas, a Ellen de 14 e também a Vitória. E na cozinha, o William também teria dado cabo da própria vida. Ou seja, o William teria cortado o cano ali do botijão de gás, o gás teria asfixiado, intoxicado, as duas, as três mulheres, né, mãe e as duas filhas. E depois ele teria dado cabo da própria vida, tirado a vida. De acordo com a perícia, viu, Vildo do Camargo? Isso não aconteceu simultaneamente, não. Ele teria matado as três, depois teria um lapso temporal de seis horas, ou seja, um tempo. Provavelmente ele tenha se arrependido, enfim, mas depois ele teria usado uma faca e também cortado o pulso. Os corpos foram encontrados, a área foi isolada, um caso realmente muito triste, que passa a ser investigado agora pelo Departamento de Homicídios e Proteção. Uma pessoa, aí você me pergunta, algum motivo, Bittencourt? Se é que existe um motivo, infelizmente ninguém sabe o que teria motivado o William a cometer esse ato extremo aí, tirando a vida da esposa das duas enteadas, inclusive da criança que ela carregava no ventre, dois meses, filho aí da união dos dois e em seguida dado cabo da própria vida. Realmente um caso muito triste que aconteceu aqui em Santana, na nossa querida zona norte da capital paulista. A vizinhança está chocada com essa cena, com essa história e realmente perturbadora, viu, Vildo do Camargo? É complicado, Bittencourt. A última história que nós tivemos referente a um caso parecido foi em Biúna. Em 2018 aconteceu um caso semelhante a esse, em que um homem cortou também uma mangueira de gás, tentando aí matar a esposa e as filhas gêmeas. Agora, nesse caso, não só tentou como conseguiu, né? Como conseguiu matar não só a esposa, que estava grávida dele, provavelmente filho dele, né? Agora, o motivo, a polícia vai esclarecer futuramente, vai tentar ouvir parentes próximos da família, se bem que talvez a motivação desse ataque todo venha a ser um pouco mais dificultoso da polícia chegar a essa resposta, já que talvez a família não explanava algum problema visto aí nesse relacionamento de forma interna. Agora, cabe também, Bittencourt, analisar que a moça já tinha outras duas filhas, né? Uma garota de 9 e também uma outra filha aí de 14 anos, talvez questão de ciúme, né? Com essas outras duas filhas. Agora, se fosse ciúmes, ele também não mataria a própria esposa que estaria grávida de um futuro filho dele, né? Gravidez aí de poucos meses, apenas dois meses. Talvez ele desconfiou que a esposa estaria grávida de um outro rapaz. Será que teve traição ou suspeita, né, Bittencourt? Porque a gente acompanhou aqui, Caso Bittencourt, que nem sempre a mulher traiu o rapaz e mesmo assim ele ficou na cabeça dele, que houve ali uma traição, colocou aquilo na cabeça dele, sem antes ter muita prova de que isso aconteceu, e veio a tona matando aqui a própria mulher. Então é complicado aí, mas a polícia, como a perícia esteve lá, vai concluir com mais detalhes o que aconteceu. Agora, ô Bittencourt, você que esteve lá no local com a nossa equipe, acompanhando passo a passo do trabalho da polícia lá em Loco, alguma suspeita aí? Teve algum parente que chegou no local? A situação que você trouxe de informação seria, então, é uma informação importante de que ele teria tirado a própria vida depois de um tempo, depois de um certo tempo, analisando ali com frieza o que fez, arrependido do que fez, tirou a própria vida. Nós temos imagens aí da mulher também. Algo mais a complementar, Bittencourt? Fique à vontade. Exatamente isso que você disse agora, viu? A perícia constatou já no local que as três foram mortas em um período, provavelmente na última sexta-feira, já no início da noite, e ele só teria dado cabo da própria vida, ou seja, se matado aproximadamente umas seis horas depois. E o que você falou é muito importante, viu, Dudu Camargo? Há esta informação, é lógico, tudo vai ser averiguado, que pode ter, ele pode ter cometido esse crime por ciúmes e desconfiança. Conversei durante o final de semana com uma psicóloga amiga minha, que ela disse o seguinte, viu, quando o homem é pai pela primeira vez, a cabeça dele entra em parafuso, viu, Dudu Camargo? Ou seja, é o medo de um novo ser, é a responsabilidade que vem à tona, tudo vai ser investigado. Nesse primeiro momento, a polícia, a família, disse que eles não tinham desentendimento nenhum, vivia exatamente até numa paz muito grande, até porque as duas enteadas foram morar, passaram tempo com a família nos últimos meses. Olha só como era o crime, infelizmente, é um mistério, mas uma família inteira que foi dizimada aí, por conta do desequilíbrio deste homem, viu, Dudu Camargo? É, Bittencourt, vale lembrar que no caso que se tem em Biúna, que aconteceu no final do ano de 2018, foi um caso muito parecido até na cena do crime, né? Foi um marido tentando matar a própria esposa e as próprias filhas, e mais do que isso, ele também tentou tirar a própria vida. No caso de Biúna, que citei, né, no caso que aconteceu já tem algum tempo, mas no caso de Biúna, o Bittencourt, a motivação foi porque o rapaz não aceitava um possível fim que a esposa já queria colocar no relacionamento. Não sabemos também se se trata desse problema nesse caso aí, né? A gente sabe que a moça já estava grávida, né? Não sabemos se ela estava satisfeita ou não com o relacionamento. Para um homem tomar uma atitude dessa que ele tomou, é que ele não tinha preparo e nem autocontrole com ele mesmo. Isso indica que ele não estava levando um relacionamento bom com a esposa. Então, provavelmente, talvez a esposa, insatisfeita, querendo colocar um ponto final na relação, ele revoltado com isso, falou, ah, então você não me quer mais, vou tirar a tua vida, vou tirar a vida das filhas, e depois, arrependido do que fez, cortou os pulsos, tentando aí tirar a própria vida. Complicada essa história. Vamos averiguar aí e acompanhar a investigação para ver o que a polícia decidiu em relação a esse caso. Daqui a pouco eu tenho a reportagem completa. A Biúna, Bittencourt, fique em cima dessa história e vamos continuar acompanhando. A Biúna, Bittencourt, fique em cima dessa história e vamos continuar acompanhando.